Eu acordei em um pesadelo, minha cabeça parecia menor que o meu cérebro, prazer em conhecê-lo, e o assassino estava sorrindo, sou Frank, taco de beisebol Niágara, Niágara, você não passa de um falastrão, ele tinha um taco de beisebol e eu estava preso a uma cadeira, e irritá-lo, era a coisa mais inteligente a se fazer. Não há nada de errado em rir de vez em quando, eu por exemplo adoro ler histórias em quadrinhos, a violência nos quadrinhos é fascinante. Vamos dar um tempo, preciso mijar e talvez pegar uma gelada no par. Não se preocupe, voltarei para terminar o serviço, e aí resolveremos tudo. Cavou o buraco de sua sepultura, cretino! Frank foi andando para fora e a porta bateu atrás dele, trancada pela fechadura. Todos cometem erros, e o meu não foi fazer piadas com o troglodita do taco de beisebol. Ele teria rachado meu crânio de qualquer modo. Meu erro foi ter confiado numa garota armada. Foi cegamente atrás do primeiro bandido em minha lista, quando deveria mirar logo no topo da hierarquia, na cabeça da família Puntinelo. Eu não conseguia ter raiva de Mona. Acho que tem uma queda por rostos punidos. Mas quando alguém decide jogar beisebol com sua cabeça, geralmente você se machuca. Eles haviam me arrastado de volta ao porão do hotel de Lupino. Eu tinha sido espancado, estava ferido e cheio de hematomas. Sentia-me como a cadeira que havia quebrado para me libertar. Tudo o que eu tinha era o taco de Niágara, pegajoso como o meu sangue. Isso que porcaria, hein? Sério mesmo? Thank killers. E agora? Cara, porcaria. Vamos ver, vamos ver, esperar, 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 tem que ter alguém passando. Ah, espera, paciência, paciência. Vou, vou, vou. Tense, 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 tense. Espera, espera, espera. Esses dois caras, hein? Vamos lá. Eles não podem me ver. Quietinho atrás deles. Deixa eu dar uma salvada. Caraca, velho. Que merda. Ah, calma. Calma. Ah, espera, espera, espera. Muitos capangas, muitos capangas. Corre. Armas, 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 armas. Tá, e agora? Vamos ver. A arma mais eficiente que eu tenho no momento são duas pistolas. Então vamos com calma. Sem tiroteio ainda. Vamos seguir os caras. Ativar, garzinho. Tem que ter alguma porta por aqui. Não, tem uma porta aqui. É, acho que não dá em lugar nenhum, não, hein? Oh, shit. Oh! 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 Morram! Não! Morram! Morram, 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 morram! Morram, morram! Morram! Outra manchete de jornal para uma cena de assassinato. Morram! Salva, salva! Viu a manchete, vai. A gente tem que ter deixado seu cartão de visitas. Uma tira do Capitão Menino Otago de Baseball perto de uma saída de escoto cheia de corpos. É melhor não mexer com o Capitão Menino Otago de Baseball. Até a minha arte, inimiga, garota, capacete e ciclista. Desmaia ao me ver. Havia corpos suficientes para assustar um médico legista. Porra? Oh, oh, oh! Vamos lá, mata tudo! Caraca, velho. Isso não era tudo que tinha lá, não. Tinha mais, cara. Certeza. Mas e aí? Matei tudo? Como é que faz? Oh, oh, oh! Olha o cara! Sempre fica... Oh, caralho! Vai explodir o negócio. Tem que ter uns penkiller aqui. Ah, tem um penkiller. Espingarda cerrada. E a dupla use. O que eu tenho que fazer? Apertar... Tem dois corpos, né? A gente falou que tinha um monte de corpo. Como é que se exagerar? Tá, mas e agora? Vamos ver. Ah, de lá não é? Eu acho. Eu acho, né? Vamos ver. Passeando, firulando por aqui. Pegar a pistola, vagabundo. Ativar o negócio. E agora. Ok. Então era só vir aqui. Aff. Aff mesmo. Uou, uou, uou. Porra. Nossa. Vamos lá, então. Granada. No. Pô, velho. Tão de cara. Tem granada. Ele tem granada. Hihi. Sobrou um cara. Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Tem como dar... Ah, tem como circular os caras. Cara, nunca se sabe, né? Deixa eu dar uma olhada. Oh. Ah, os caras vieram me seguir. Toma na cara. Não, Max. Tá, pula. Vai, faz sua câmera lenta. Vai. Não tem nada mesmo aqui? Sempre acho que nesse lugar a gente tem uma coisa escondida, mas nem tem. Me cruzes. Uou, esse cara mocado aqui. Agora vem cá, seu mocoso filho da mãe. Maldito. O cara mais chato. Uou, uou. Sai daí, sai daí. Vem, vem. Nossa. Me deu uns painkillers pela... Ah, painkiller. Ah. Se eu ficar parado, vai mais rápido. Não. Whatever. Só se embora com o negócio. Onde é que é? Onde é que é? É, pra onde tem que ir? Ah, tem uma... Ah, acabei de vir daqui, ó. Ok. Não é. Ah, acho que é pra ir pra rua mesmo. Ele tá fechado pela polícia. Ele tá fechado pela polícia. Telefone tá desligado. O chão bugado. As coisas estavam indo de mal a pior rapidamente. Uou. Os homens da lei vieram, mas os bandidos já haviam partido. Decoraram o lugar com desenhos de giz e o cercaram com fita amarela. Os tiras que ficaram para trás estavam todos mortos. Agora, o lugar estava reservado somente para Frank, seus rapazes e eu. Oh, déjà vu. Steve. Esqueça. 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 Bruxa doida. Você devia tê-la ouvido. Estava realmente alucinada quando os rapazes aflagraram tentando apagar o chefe. Isso não é nada bom. Para o trio, isso era pior do que o Frank estava fazendo a pobre coitada no andar de baixo. Ela demoraria muito para morrer. O carcamano mafioso ao telefone estava falando sobre Mona. O trio de Puntinelo significava apenas más notícias. Oh. Sarva. Salva. Salva. Ok. He he. Onde está tudo? Ah, burro. Burro, burro. Cadê? O cara lá. Ok, então eu vou fazer o seguinte. Ha. Ha. Mais evidências de que Puntinelo não gostava muito de mim. Faça tudo o que for. Confirmado o fato de que todas as vítimas identificadas até o momento no tiroteio Ragnarok são criminosos conhecidos, muitos dos quais apresentam grandes doses de V no sangue. Fão desconfiáveis. Dizem que Max Payne também estava entre os mortos. Embora nenhum corpo tenha sido localizado até o momento. Fão desconfiáveis. Alguém queria fazer as pessoas acreditarem que a máfia havia me matado para que os tiras parassem de investigar. O corpo seria entregue a eles quase irreconhecível. Caso encerrado, Dom Puntinelo tinha o poder de ser essa fonte confiável, o que não era novidade. Mas as influências dele eram realmente poderosas. Pensa. Acusar-me do assassinato de Alex não era o suficiente. Dom Puntinelo tinha enviado um assassino atrás de mim. Ele me queria morto e a tarefa era tão importante que teve de dar a Frank instruções por escrito a respeito. Max Payne deve morrer como um porco pelos problemas que causou o Franky. Sei que posso confiar em você. Dê esse trabalho a atenção que ele merece. Wow. Tenso. Os caras não curti o Max não. Deixa eu reabrir esse negócio aqui. Deixa eu checar por Pain Killers. Por qualquer coisa que tiver aqui. Não tem mais a chave gigante aqui. É, fi. Tenso. Máquina quebrada. Já vim aqui. Wow. O bar do hotel estava fazendo história. Fiel às suas palavras, Franky estava lá, bebendo uma cerveja. Meu Deus. Como diabos você conseguiu sair? Cansei de esperar. Ah, quer saber? Bem que podíamos acabar com isso aqui. Oh, já? Sim? Vou salvar loucamente. Como, velho? Oh, oh, oh. Sai. Pô, velho. Cadê esse cara? Cadê o magrelo? O que eu tenho que fazer? Para esse cara morrer, velho. Agora eu só tenho o putinelo, vai. Deixa eu salvar. Nossa. Uou, tô certo. Caraca, mano. Tem alguém vivo aí? Obrigada, obrigada. Vocês são uma plateia adorável. Já acabou? De qualquer moto, não brigo com garotas. Injustiça. Pelo espelho retrovisor, notei um grande Mercedes preto assim que saí do hotel. Já havia visto esse carro antes. Ele havia anunciado explosões impressionantes. Vladimir estava de volta. Bang, você já era, Max Bang. Eu até acharia graça se me lembrasse de como foi. Qual é a sua? Polícia, ladrão? Olha, se quer alguma coisa de mim, entre na fila. Calma, cara. Relaxe. Você sabe que agora virou notícia? Armado e perigoso. Vou lhe fazer uma oferta irrecusável. Sempre quis dizer isso. Canalhas mentirosos. Eles puseram a culpa em mim. Bem, isso é discutível. O que quer que tenha feito, estou certo de que tinha um bom motivo. Quer me ouvir ou não? Tudo bem, estou ouvindo.